DJ Alemarque no beat E a MC Vick na voz Diretamente, Restorz Love Fuck Infelizmente tu caiu no esquecimento Não soube valorizar, bebê é só lamento Eu te avisei, pra tu tomar cuidado Hoje caiu papo furado Mais uma vez, tu vai se arrepender A partir de agora eu já não quero mais te ver Mais uma vez, tu vai se arrepender A partir de agora eu já não quero mais te ver Tchau, bebê, tchau, bebê Cê caiu no esquecimento, então é bye-bye pra você Tchau, bebê, tchau, bebê Cê caiu no esquecimento, então é bye-bye pra você Tchau, bebê, tchau, bebê Cê caiu no esquecimento, então é bye-bye pra você Tchau, bebê, tchau, bebê Mais uma vez, cê caiu no esquecimento, então é bye-bye pra você Mais uma vez, cê caiu no esquecimento, então é bye-bye pra você Tchau, bebê, tchau, bebê Tchau, bebê, tchau, bebê Tchau, bebê, tchau, bebê Diretamente Responde, love, fuck DJ Alemark e Nubici Tchau, bebê, tchau, bebê Tchau, bebê